Um abração aí pra pega a produtora, vai lá, uma ação Palavras, palavras, palavras Palavras, palavras, palavras Não são ações Palavras soltas ao vento Se perdem nas multidões Palavras soltas ao vento Se perdem nas multidões Mas vale uma ação Kit palavras montão Mas vale uma ação Kit palavras montão De palavras já se sabe que não se chega a lugar nenhum Só de palavras já se sabe que não chega a se alugar nenhum Palavras, palavras, palavras Palavras, palavras, palavras Palavras não são ações Palavras soltas ao vento Se perdem nas multidões Palavras soltas ao vento Se perdem nas multidões Palavras soltas ao vento Se perdem nas multidões Palavras soltas ao vento Perdem nas multidões